No dia 19 de janeiro de 1936, nasceu José Bernardes de Lima, filho de Evaristo de Lima, filho de Evaristo Antônio Bernardes e Margarida Serena da Silva. José Bernardes era o terceiro de quatorze irmãos. Em sua infância, José Bernardes passou na área rural de Santa Margarida de Matipó. E ele, muito cedo, começou a trabalhar na lavoura, sempre muito dedicado, sempre com muito empenho naquilo que era proposto para ele fazer. Desde pequeno, se mostrou responsável, dedicado e cheio de compromisso naquilo que era para ser feita. Sua adolescência também passou na área rural de Santa Margarida de Matipó. Na juventude, José Bernardes conheceu uma linda mança, que era a Maria de Lima. E os dois começaram a conversar, e essa moça logo despertou o que merece de ser feita. E os dois tomaram uma decisão muito importante. Resolveram se cantar. Em mil e dois, em vinte e oito de dezembro de mil novecentos e cinquenta e nove, municípios e cinquenta e nove, um mil nove, um mil e um mil novos município para a glória de Deus. E os dois possuíram uma família muito brida. Desse tratamento nasceram os filhos Jacir de Lima Bernardes, Jacir de Lima Bernardes, Jacir de Lima Bernardes, Jacir de Lima Bernardes e Jacir de Lima Bernardes. Emerson de Lima Bernardes, e Emerson de Lima Bernardes. Emerson de Lima Bernardes Que família linda, não é irmão? E eles construíram essa bela família para a glória de Deus. E o tempo passou, o tempo passou, o Dr. Gagnard começou a trabalhar para aliar as especiais da vida, onde construíram a sua vida profissional, que foi muito abençoado ali naquela companhia, sempre perseguindo como um bom trabalhador, esforçado e dedicado. E com 34 anos, no ano de 1970, José Linares e Maria de Muita, tomaram uma decisão maravilhosa. Eles aceitaram a Jesus, ou glória, é qual é a história da glória? Glória a Deus! Aceitaram a Jesus como seu salvador, passaram pelas águas, óleluia, que maravilha! E fizeram essa importante decisão. Eles se reuniam lá na Alvorada, na igreja, na Assembleia de Deus. Mas acontece nessa época, as pessoas não eram fáceis, não. para o irmão seriam reunião mensal com o pastor Pimentel. Levanta a mão que a gente ouviu falar do pastor Pimentel. Já ouvimos muitas histórias do pastor Pimentel. Eles tinham que ir reunir lá em Fabriciano. E não era tão fácil como hoje. Andavam a uma distância, e tinha um diferencial para chegar na igreja. E foram alvorados, eles iam de pote, sabe? Iam adorar a Deus, remando. Tinha um treinador, não é irmão? A irmã Maria não remava. Mas eles iam de pote, com todo esforço e dedicação, para se reunirem e servirem a Deus. Muita dedicação na obra do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! De ser verdade, sempre fui muito dedicado à obra. Sempre gostou de reunir. Sempre se envolvi. Irmã Maria sempre ao seu lado. E tamanha dedicação trouxe o reconhecimento, a responsabilidade e o trabalho. Ele foi consagrado ao Diaconato. Boa Aleluia! Em 1994, foi consagrado ao Presbitério. Em 2011, foi consagrado a Evangelista. E em 2013, foi consagrado a Páscoa. Oh, Aleluia! Quanto a honra, glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Deus nos deu esse valoroso obreiro na casa do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E em sua caminhada, ele sempre foi muito achoso a uma hora. Desempenhou vários trabalhos na casa do Senhor. Na área de evangelismo, sempre cedo, anunciando a salvação aos cativos, falando do amor de Deus, pregando, ensinando, falando de Deus. Teve a oportunidade de pastorear algumas igrejas, te ensinar. Mas, nós vamos destacar duas ações no seu ministério. A primeira ação é a oração. Seja na igreja, seja em casa, à noite, ou à madrugada, sempre teve uma vida dedicada à oração. A sua segunda ação foi como professor da classe dos novos convertidos, discipulando os novos crentes e preparando-nos para o batismo. E hoje, irmãos da Bernal, alguns desses irmãos que foram discipulados pelos pastores da Bernal, serm muitos outros que não são aqui, que já não dão, que nós não conseguimos trazer. Alguns deles que estão aqui hoje para homenagear e agradecer a vida do pastor. Todos esses irmãos são discipulados, seu senhor. Eu fui do discipulado pelo pastor do S.F.A. e agradecer-nos pela sua vida. Aleluia, que o Padre seja Deus. Essa é só a pequena partida dos irmãos e pela graça de Deus, o M.F.A. hoje, com 87 anos, ao lado da sua amada Maria, glórias a Deus, com seus filhos, os netos e dos netos, essa igreja e essa igreja, nós temos a honra de agradecer a Deus pela vida e pelo ministério do nosso amado pastor e da nossa amada irmã Maria que estiveram aqui abençoando esse dia. Amém? Parabéns, pastor, Deus abençoe, aleluia, glória a Deus, amado a Deus, no nome de Jesus, aleluia. É muita bênção, é muita graça, é muita vitória, é muito glória a Deus que nós vamos amado a Deus.